Do lado de uma loja chamada Zorbas Adult Shop? É sério isso? Eu também não entro. Peraí. Não tá parecendo. Um hotel aqui. Muito estranho. Eu teria que chamar a polícia. Alguém aí já viu um oásis no deserto? Olha como é que é por dentro do carro. Pirulito de escorpião. Planejando vir trabalhar aqui? É, talvez aí. Como é que tu me escolhe um hotel no meio de uma montanha no esqui pra vocês e um hotel desses doler? Ele não escolheu? Porque lá foi por acaso. Do lado de uma loja chamada Zorbas Adult Shop? É sério isso? É sério? Eu não entendo. Olha que nojento. É sério. Ai, ai, e você está girando. Qual é o problema aqui? É péssimo. Olha isso. Eu também não entendo. Eu também não entendo. Depois você tem até a árvore de Natal, tem um prédio que é mais seguro. Aqui deve ser o café da manhã. Gente, então, aqui nós estamos num hotel aqui muito estranho. Nós chegamos a procurar outros hotéis depois que nós recebemos a chave aqui e não conseguimos. Nós não tínhamos outra opção senão vir aqui e dormir, porque já era 11h30 já. Ok, dormimos. Eu dormi de roupa, sem tomar banho, porque eu não tive coragem. Eu literalmente dormi assim a noite toda. A bela dormecida. Eu não descobri. Dormimos de roupa. Eu estava rente frio e eu não me tomei. Eu vi no TikTok eles mostrando que é assim que se identifica quando tem uma câmera. TikTok é cultura. TikTok é cultura. Eu posso mudar. Tu viu? Sim, eu vi antes. Aí, peraí. Peraí. Eu vou ficar parecendo. Eu posso parecendo. Não, eu já vi eles tirando, inclusive. Mostrando e tirando depois. Eu tiraria também. Eu tiraria. Mas não dá pra tirar. É difícil. E se fosse o caso mesmo, eu teria que chamar a polícia. Tem até arame farpado. Olha que coisa linda. Tá, agora de dia eu já tive uma impressão diferente da cidade. Ainda mais com essa luz avermelhada da manhã. Tá lindo. Agora nós vamos passar no meio de um deserto. É areia mesmo. Olha só umas pedras assim do nada. Plano, plano, plano. E ali umas... Olha só. Plano, plano essas pedras que saem do nada. Aqui é que nós vamos passar no deserto, então. Que ali que já tem essas pedras aí. Essa canta já tá aí. Corre. Um ciclista. Temos aqui. Leonardo reclamando no GPS lá. Olha o sol das cedo maravilhoso aqui. Olha que coisa intrigante isso. Eu fico com vontade de parar e ali olhar. Caminhar. E com o sol batendo assim, coisa mais linda. Bom dia pra você que sobreviveu esta noite. Olá pessoal, meu nome é Patrícia do canal Lares e Lugares. Pois é, então estamos todos assim ó. Temos urubu ao redor. Não tomamos banho. Estamos procurando um hotel novo. Cedinho, de manhã. Ai, tá tão lindo aqui no meio do deserto. Espero que a gente encontre um hotel que permita acesso mais cedo. Nós precisamos de um banho. Bom, o sol já nasceu. Estamos pertinho do aeroporto. Vamos ver se nós conseguimos vaga nesse hotel aqui. Eu espero que eles tenham algum quarto disponível pra nós entrar cedo. Aí nós conseguimos pelo menos tomar um banho. Ela perguntou se vocês querem ir pra hoje. Sim. A melhor das possibilidades seria ir pra hoje. Um check-in mais cedo, né? Pra agora. E ela olhou, olhou. Deixa eu dar uma olhada, olhou. Eu tenho. Aleluia. Mais ou menos o mesmo preço do outro. E esse é o Nensco para, né? Eu preciso dar umas aulas de como escolher o hotel. Não dá nada. O Leonardo tá perguntando como é que, sabe, se não nos drogaram e fizeram algo conosco do Eduardo. Eu pedi pra todo mundo checar pra ver se tem cicatriz nos rins aí. Eu citar tudo. De nada, Leonardo. De nada. Essa eu salvei a nossa família. É. É o que eu tava dizendo. O Leonardo planejou a viagem inteirinha, sozinho. Foi tudo maravilhoso. Os aviões, os voos. E ele planejou tudinho. Só que às vezes... E os hotéis também. Os hotéis também. Só que ele é o seu seriguejo. Quem conhece sabe como ele é. E às vezes eu tenho certeza que tu colocou só por preço e tu escolheu o menor. Como o menor? O menor preço. O menor preço. Não, eu levei com a seleção de duas coisas. O preço e qual longe que era do hotel. Porque eu sabia que a gente ia chegar de noite assim e não ia pensar muito. E depois eu vou fazer um vídeo explicando como não cair nessas enrascadas, tá bom? Eu vou te dar uma aulinha. Daí eu já ensino todo mundo sobre como fazer. Eita, o que que tu falou então? Que é a cidade que mais tem sol no mundo. Que mais pega sol. Sempre tem sol. Sempre tá assim o clima. Então eu vi as pessoas falando que no verão é um inferno. Que não tem como morar aqui. Mas no inverno é uma das melhores cidades do mundo pra você viver. Porque fica assim, um clima bonito. Uma temperatura agradável. E tem um monte de coisa assim pra fazer ao redor. Tá, mas eu ainda sou doida por Orlando. Orlando é o amor da minha vida. Tudo carregando aqui. Eu só caminhando atrás e filmando. Nada que vai chegar num lugar agradável. Ai, que um cheirinho bom. Não tem cheiro de cigarro. Vamos poder tomar banho sem fazer uma revisão antes. Tomara a nossa primeira reação. Eu espero que seja boa. Estamos contando com isso, mas eu acho que não tem erro. Vai, Leonardo. Sim, eu não posso, né? Vai. Ai, que alívio. Ai, que alívio. Eu esqueci até de filmar lá dentro, né? Agora que eu me dei conta. Foi tão traumático. Foi tão traumático. Pronto, olha que diferença. Como é que é? Tornados? Na Flórida? Nossa, chuvarada. Quando nós voltar, será que já vai ter acabado? Ai, olha aqui, ó. Até nós podemos apontar a câmera pra lá pra ver também, mas tá bem melhor. Tornado aí, esse ponto. Desde que eu consiga receber algum moçinho de dinheiro do processo. Será que tá tão feio assim? Ela tá dizendo assim, ó. Se vocês estiverem prontos pra ir pros parques, hoje não é o dia de jeito nenhum. Nossa. Então, como é que tu te sente depois do banho? Muito melhor. Parece que eu fui pra igreja. Olha o céu, todo xadrez de avião. Tem um monte desses carros aí, dirigindo sozinhos por aqui. Viemos, então, no jardim botânico do deserto aqui. Já tô vindo. Ó, tão vindo os passarinhos, coisa linda. Cheio de cactos. Leo, esse aqui é o teu. É o meu? Sim. É os irmãos de Willow? Sim. O Leonardo tem quatro cactos assassinos, que eles tentam me matar toda vez que eu chego perto deles. É, eles têm problemas assim, eles não sabem se controlar. É. Nossa, olha esse... Ah, tá, tá. Coisa linda! Ih, vocês não queriam vir pra cá. Olha que coisa linda! Não é que nós não queríamos vir pra cá, é que nós tínhamos outras prioridades. O que é essa coisa verde espetada aí? Não é que eu acho. Parece, né? Claro. Por que está ali, não sabemos. Ah, que legal. É um efeito de Natal, eu acho. Luzinha. De noite fica com as velas ligadas. Ai, que legal! Ai, as velinhas. Nossa, deve ser muito lindo. É, mais parecido com a vegetação do México, né? Claro, duas horas do México. É, duas horas. Faz uma referência ao desenho do pica-pau, é, tia, ó. Bom dia! A Gertrudes. Ei, tu da minha velha! Olha que coisa mais linda, tia. Bela, olha isso aqui, rosa, lilás. Olha que coisa mais linda! Uma pessoa tendo ataques de fofura com cactos. Sim, sou eu. Ah, esse ali, eu não sei se ele não é mexicano. É, esse artista que faz essas pessoas gordinhas. O Fernando Botero. A Gávea Azul? Ah, é, que faz tequila! Então, ele estava, muito legal, ele estava explicando pra nós. Ele é colombiano, o artista. Que ele acabou de morrer antes da exibição aqui, Senão ele estaria aqui. E tem gente que viaja pra cá e que queria estar aqui pra se encontrar com ele. E ele faleceu, ele tinha 90 anos ou mais. E ia estar aqui. Dez dias antes. Dez dias antes? Não, não pode. É pra o Brasil? O Uda é pra o Brasil? Pra o Brasil, sim. É sério? Eu nunca vi na minha vida. Eu acho que eu também nunca vi. Em São Paulo, o Brasil é o famoso. Mas não era vermelho? Pois é, só você dentro. Pois é. Mas por fora não dá pra ver que é vermelho. Olha ali, tem umas entradinhas ali. Não parece vermelho. Pesquisa aí se Brasil Uda é pra o Brasil. É, eu tenho certeza absoluta. Então tá. Um ninho, de que passarinho será que é? Aqui é o paraíso das prantinhas, né? Nós que adoramos prantinhas. Essa parte aqui são só plantas que tem no deserto. De novo, eu me lembro do pica-pau. É, o Leo é como se estivesse no deserto sem passar calor, é bem isso? Na verdade estamos no deserto. Só que é no meio da cidade. É, e é de manhã, cedinho. 4 inches. É o que? Não é 4 inches? Dá uns 5 centímetros. Não, eu disse 10. É, 10 centímetros isso. Aqui são as cheirosas. Hum, ok. Temos florzinhas. Que mais? Hum, e não é que tem cheirinho mesmo, as flores? Ah, e aqui tem figo da Índia? Tem, ali. Eles estão dizendo que isso aí é uma Fênix. Eu não consegui enxergar. Mas ok. É, ó, tu que quer sempre o horário, data, nas fotos, olha ali, ó. O Leo tava falando que como eles não tem horário de verão, tá sempre certo o relógio. Parece a entrada da casa da Úrsula. Parece. Parece polvo isso aqui, não parece? Ah, tem polvo? Não, tem monte de almas. A Úrsula é uma medusa ou um polvo? Uma medusa é uma água viva. Bela, a Úrsula é um polvo ou uma medusa? Não, é um polvo. Olha só. Tem esse passarinho ali, faz um som tão bonitinho. Estamos todos com inveja dos cabelos desse cacto. Bela, então quando nós for rico, nós vamos ter uma fonte dessas aqui, perto de casa, pra ficar ouvindo barulho. Uma fonte pra cada pessoa nos quartos. Tá bom. Então tá. Feito. Eu tô ainda encantada com esses cactos aí. E eu tô falando errado, né, Léo? É cacti. Sim. O plural de cactos é cacti. Assim como o plural de campos é campi. Cacti. Plural em latim. Que bichinhos são aqueles ali? Ah, é um quadro. É, não, como é que chama isso aí? Não, não é codorna. Não, coati não é. Coati é o que tem lá em Foz do Iguaçu, mamífero. Como é que é o nome desse bichinho aí? Olha, coisa mais fofíssima. Olha os barulhinhos. Olha que lindo. Ai, que fofinho. Meu Deus, tem um montão. Eles tão andando por aí. Ai, que coisa fofa. São muito gordinhos. Eles voam? Codorna. Que codorna. É uma espécie de codorna. Codorna é uma espécie. Então tu já tá planejando vir trabalhar aqui? Sim. Vai morar aqui? Não, em Phoenix não. Tá, tu vai morar em outro lugar e vir trabalhar aqui todo dia? Todo dia, em Phoenix. Tô encantada pelo paisagismo aqui também. Além das esculturas de arte. Olha essa estrutura. Concreto. Não sei se é concreto, na verdade. Eu acho que é concreto, sim. E metálica. E aí tem um ambiente pra sentar. Tem vários ambientes pra sentar aqui. Tem, eu vi ali uns sofazinhos, com aquelas lareirinhas no meio. E aí, as pessoas têm passe anual. Aí vem passear aqui. E eu teria passe anual desse lugar aqui. Com certeza. Aqui é o ambiente pra sentar. E tô olhando ali, é concreto, sim. Muito lindo aqui dentro. Ali, claramente, a azul é a agave azul, que faz tequila. Está ali. Atrás das florezinhas ali. O senhor tava aí explicando pra nós que a tequila... Good morning! O que ele tava dizendo é que tem que ter de 10 a 15 anos pra colher, pra fazer tequila. Provavelmente a gente sabia já disso, né? Tipo, que lá no México a gente já foi ver esses lugares. Isso aqui faz tanto tempo que pra nós é meio novo. E uma coisa que me chamou atenção é que todo mundo é mais velho aqui, né? Óbvio, né? Não é o interesse? É... Exatamente. É muito mais cultural aqui. As pessoas que dão as informações sabem mesmo. E sabem, assim, informações mais profundas, digamos. Achei bem interessante. Bem cultural. Gostei. Ele é igual. Ele tem uma estrutura de cactos, mas não sei se é um cactos. Morreu. É, é. Estrutura de cactos. Mas é uma madeira. E não tá escrito o que que é. Não, mas cactos não tem esse formato. É. Mas é interessante. Curioso. Mas não é cactos porque esses branches é separado. É isso, ó. Não sei. De repente é outra espécie, mas não sei. Olha como é que é por dentro do cactos. Uma fatia do cactos. É um bolo. É. É uma carambola. É uma carambola. Alguém aí já viu um oásis no deserto? Eu não tinha a menor ideia de como era. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem um oásis. Tem água aqui. No meio do deserto. Aqui tá explicando sobre oásis. Que, pois é, apesar de ser um lugar seco, tem lugares assim, ó. Tem água, água. Um laguinho, assim, né? E daí a vegetação é completamente diferente. Árvores mais altas. Essa é a tal da cotton... Como é que é? Cotton plant? Mas olha, e a aguinha assim, ó. Purinha. Tem até peixinho. Tem peixinho ali. Eu acho que eu tô vendo peixinho. Agora vamos ensinar os não gaúchos que isso aqui é um porongo. É disso que se faz a cuia de chimarrão. Viu? Pra quem não sabe. Olha que legal. Uma oca. Então, ali a moradia e aqui a cozinha, ó. Ela é separada, aberta, porque daí o calor se dissipa rápido. E tem algo em comum com as primeiras cozinhas dos italianos, lembrete? Tu ia falar também, né? Cozinha separada. Cozinha separada. É engraçado que são culturas totalmente diferentes e a mesma solução pro problema, né? Assim, não tem menos risco de incêndio, né? Cerquinha de cactos. Cacti. Ele é bem pitoquinho. Quase mais parecido com o ratinho. Mas aqui das negras é o mais escuro e o que é lindo. Ah, isso é verdade. Sim, o do deserto e da neve é diferente. Não. É o que isso? Ah, agora é passando um telescópio. Telescópio. Olha aqui sobre o pica-pau. Olha aqui, ó. Era assim do pica-pau, ó. Que tá dizendo que eles abrem buracos. É. Então, aqueles buracos que a gente vê são mesmo de pica-pau, ó. Olha as patinhas aqui. Aí, olha as considerações da Bela. Que tipo de bicho vocês acham que é? Aí, a Bela, ó. Eu acho que é coelho, porque tem as patinhas da frente e as patinhas de trás. E a próxima tem as patinhas da frente e de trás também. Será que ele pula isso aqui tudo daqui pra cá? Não, pra cá e com as patinhas de trás? Eu acho que é, sim, um coelhinho. Agora sim, um telescópio. É, deve ter sido esse coelho mesmo. Ela tá dizendo que eles comem, porque tem água. Os bichinhos. Os dois esquilos. Tartaruga da deserta. Os coelhinhos, as cobras, lagarto. É, tartaruga. O jabutim, né? Esse eu também vi. E a abelhinha. Tu viu esse homem? Tô minha toca. O teu é da montanha, criatura. Não é do deserto. Olha que coisa linda. Olha ali, ó. Em espanhol tá os cactos. Em inglês tá cacti. Tá, então tá dizendo aqui que tem cactos até no Canadá. No início do Canadá? Deve ter. A loja é linda como eu esperava. Mas é cara, 18 dólares. Pra cozinha. É uma maravilha pra eu e a Bela aqui. Amamos plantinhas. 339 dólares. Pirulito de escorpião. Terminamos o passeio aqui. Fizemos cumpinhas. Tem uma caixa de cumpinhas. Vamos começar. Drive safe. Próxima parada, Grand Canyon. Fica pro próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Ó, tchau. Meu Deus. É muito maior do que a gente consegue imaginar. Mas muito maior. Mas muito maior. Não é à toa que é chamada de Grand Canyon. Meu Deus. Que coisa mais linda. Será que é essa lixeira anti-urso também? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigado.